Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, é isso aí, isso aqui. Senhor, esse mês os egípcios pagaram trinta moedas a menos. Disseram que não têm mais nada para vender, e que o Senhor pode ir lá tomar a vida deles. Volta lá hoje. Eles devem pagar o que falta. Se não pagarem, pode incendiar, queime tudo. Daí vá até o juiz e fala pra ele que o próprio pessoal botou fogo em tudo. Vá. Amanhã é a primeira reunião do Conselho. Todos aguardam as suas decisões com grande ansiedade. Acha que o mundo está pronto para minhas decisões? Os otomanos estão prontos, Ibrahim? Suleiman tem o mesmo olhar do pai dele. Duro, profundo como um abismo. Que Allah o proteja. Que Allah me ajude agora. Em nome de Allah o compassivo, eu começo esta reunião do Conselho. Este trono e este reino não são mais poderosos que as leis de Allah o Maior. Nosso livro sagrado ao Corão prega a justiça e a igualdade. A justiça dos otomanos, a justiça do sultão Suleiman será feita segundo as leis. Há 600 famílias egípcias que foram sequestradas de sua terra e sofreram de tantos problemas. Agora são livres para retornar ao Egito quando quiserem, com passagem livre pelos territórios. E devem ser tratadas igual ao nosso povo. Também retiram o embargo comercial de tecido para os comerciantes persas. Também receberão uma indenização pelos prejuízos. Além disso, todos aqueles que torturaram alguém serão julgados e consequentemente serão castigados, de acordo com o crime que cometeram. O Alcorão deixa bem claro que, mesmo se envolver apenas duas pessoas, devemos sempre fazer a justiça. Por esse motivo, ordeno que o chefe das Forças Armadas, o comandante Khaferaga, seja levado para ser julgado e seja castigado por torturar essas famílias, causando dano à vida e à sua propriedade, derramando sangue e coletando dinheiro de forma ilegal. Meu soberano, isso não é certo! São mentiras! É mentira! Tenha piedade, por favor, majestade! Tenha piedade, por favor, majestade! Por favor! Por favor, isso é mentira! É tudo mentira! Meu Alá! Por favor, me ajuda! Ibrahim, eu serei seu criado, seu escravo, mas por favor, me ajuda! Seja lá o que fez, aceite o castigo como homem. Para de chorar. Levanta a cabeça e não implora. Essa é a justiça do Sultão Soleimã e ninguém pode mudar isso. Mas é mentira! É tudo mentira! Olá! 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 Tchau! 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 Tchau!